Dois patinhos na lagoa Começaram a nadar, a nadar Quando viram a minhoca Começaram a puxar, puxar pra lá Puxar pra cá, cuidado pra minhoca não arrebentar Puxar pra lá, puxar pra cá Cuidado pra minhoca não arrebentar Oi crianças, gostaram da musiquinha? Hum, que legal! Vamos lá! Quantos patinhos nós temos aqui? Vamos contar? Um, dois Muito bem! Vamos contar de novo? Um, dois Muito bem! Nós temos dois patinhos E hoje a aula vai ser do numeral dois Nós vamos aprender a fazer o numeral dois De uma maneira muito legal Vamos lá? Minhoca não arrebentar Música Música Legenda Adriana Zanotto